Graça e Pai da Paz Jesus Cristo, eu vou adorar o hino da dupla Marcelo Dias e Fabiana, Quem me vê cantando. Então, em meio às lutas e às provas, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fortalece a cada dia. Mesmo sentindo dores, mesmo fraco. O Senhor, Ele vem, nos traz palavras de conforto. Então, vamos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem me vê cantando, pensa que em todo tempo foi só a alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando, nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim, o deserto atravessei. Os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, O Todo-Poderoso aparecia. Renovava as promessas. Me lembrava do que Ele fez. E palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da pedra de ajorra, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho do meio do mar. Cantai, pois sou eu que cuido de você. Aleluia. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar o teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato, tomo, dou e tiro. Tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver. Eu posso exaltar, eu posso abater. Eu só quero abençoar. Quem é que vai te contender? Que você venha tomar posse deste hino. Que quando Jesus quer te abençoar, ninguém pode contender. Se você tem promessa de Deus, por mais que você tenha passado por lutas, que você tenha chorado. Mas a palavra do Senhor fala, Tenha bom ânimo. Porque no mundo teria as aflições. Mas que o Senhor Jesus Cristo, ele suportou e que nós também poderíamos suportar. Que a graça do Senhor estenda sobre sua casa, sobre sua família e sobre seu lar. Em nome de Jesus. Não esqueça agora de curtir, comentar e compartilhar no canal no YouTube, Professor Psicopedagogo Carlos Alves. Eu adorei ao rei dos reis, ao Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus, por ele ter me dado a segunda chance, porque eu sou escolhido e sou filho da promessa. Que o Senhor venha te abençoar neste dia, abundantemente, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.